E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexiaSmart No vídeo de hoje trazendo aqui mais um Highlight pra vocês, feito aqui no Redmi Note 7, tá bom? Tô treinando demais com Carlos Eduardo, Tio Kawan, Black F Games, tá bom? A galera também do Jet Plays, então vou deixar o canal de todo mundo na descrição do vídeo O final do vídeo tem um vídeo aí,zinho aí, do Carlos Eduardo Mano, muito top, o ProPlay da Xiaomi, velho Então tá muito top, no final do vídeo tem um pedacinho aí que ele joga, tá bom? No final, o último Highlight é dele, tá bom? O Carlos Eduardo, mano, o cara joga demais, mano, tô jogando muito com ele Pra mim também tá aprendendo, mano, tô começando a jogar Free Fire demais Então galera, espero que vocês gostem, queria mandar um salve especial pra meu amigo Crisante Então segue aí com o Highlight, mano, compartilha o vídeo pra todo mundo É nóis galera, muito obrigado por todo o apoio de vocês Falou e vamos lá ao Highlight E aí E aí E aí E aí Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe Kids screaming in their cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright, it's hard to breathe But that's alright Hush I want to taste your content Hold your breath and feel the tension Devils hide behind redemption Honesty is a one-way gate to hell I want to taste consumption Get faster to what you're stuck said Hear the children sing aloud It's music till the wick burns out I want to taste the heart of God